E aí pessoal, pode acontecer na área. Mais uma questão envolvendo cilindro. O volume de um cilindro é 225π cm³ e a sua altura é 9 cm. A área lateral desse cilindro é em cm². Bom, ele vai me pedir na área lateral. E eu preciso saber que a área lateral do cilindro é 2πrh. Essa é a área lateral do cilindro. Então, agora vamos trabalhar a informação que ele me deu. Ele disse que o volume é igual a 225π. O volume é 225π. O que eu vou fazer? Vou jogar a fórmula do volume aqui. O volume é π vezes raio quadrado vezes altura, que é igual a 225π. Quando você coloca essa fórmula aqui, todos eles estão multiplicando de um lado para o outro. Se você quiser aqui, você já pode cortar o π. Porque se ele passar para lá, ele vai passar dividindo. Então, você cortou o π aqui e aqui. Aí você vai falar, bom, eu não tenho raio, mas eu tenho altura. Então, você vai jogar aqui r² vezes 9 é igual a 225. Então, r² vai ser igual a 225 e o 9 vai passar para lá dividindo. Então, r² vai ser igual a 25. Porque 225 por 9 dá 25. Ou seja, o raio vai ser raio de 25. Ou seja, o raio é 5. De posse do raio e já tendo a altura, agora estou prontinho para achar a área lateral. Então, a área lateral vai ser 2 vezes π, vezes o raio, que é 5, vezes a altura, que é 9. Agora é só multiplicar. Correr para o braço. 2 vezes 5, vezes 10. 10 vezes 9, vezes 90. Ou seja, 90π cm². Essa é a área lateral. Letra B de bola. Um forte abraço e até a próxima.